Olá, galera curiosa, porque aqui eu só tenho gente curiosa. Eu quero gente curiosa e gente que queira aprender através dessa curiosidade, tá? Se você é iniciante, se você quer começar do zero ou tem pouquíssimo conhecimento de inglês, a hora é essa, o lugar é esse. Seja muito bem-vindo. Pra quem já assistiu a aula 1, parabéns, tá? Parabéns por ter vindo aqui pra assistir a aula 2 agora, hein? Beleza? Agora, se você ainda não assistiu a aula 1, recomendo voltar, assistir a aula 1, tá? Os assuntos, eles têm um pouquinho, sim, de conexão, então vale a pena dar uma olhadinha, assistir em sequência, mas se não assistiu ainda, assiste a aula 2 e volta depois e assiste a aula 1, ok? Então, o que que a gente vai conversar hoje? Nós vamos conversar sobre spelling e alphabet. E aí você vai me perguntar, ai, jura? Pra que que eu preciso disso? Bom, galera, se você não quer passar vergonha, pagar mico quando viajar pra um lugar que fale inglês, aprenda as letrinhas, não custa nada. Então, vamos lá. É importante a gente saber as letrinhas? Mega importante? Não, porque se você viaja, você vai ficar pouco tempo lá, então o mínimo que você vai precisar de algumas coisinhas básicas. Mas se um dia você pretende passar um pouco mais de tempo e que haja uma necessidade de você se comunicar, passar suas informações, imagine você viajando e aconteceu alguma coisa que você teve que parar no hospital e a pessoa te pede algumas informações pessoais. Aí voltamos lá na aula 1, você vai saber dar as suas informações pessoais. Bom, seu nome é português, né? Você vem do Brasil, então é muito provável que a pessoa não saiba escrever muitas palavras que você vai falar. Alessandra, ninguém vai saber escrever que é o meu nome, meu sobrenome é Campos, ninguém vai saber escrever Campos, né? A gente vê muita coisa, não sei se você já viu, né? Mas eu vejo muita gente indo pro Starbucks lá dos Estados Unidos, por exemplo, e as pessoas nunca conseguem acertar o nome dela no copo, porque o nosso nome é diferente, né? Outra língua. Então estejam sempre preparados pra isso, tá? Preparados pra uma eventualidade. Então é importante? É sim, ok? Então vamos lá. Bom, você se lembra lá na primeira aula que teve um momento que eu perguntei pra Camila What's your surname? What's your family name? E ela respondeu Watson. E aí depois eu pergunto, how do you spell it? E aí ela soletrou. Então, ela soletrou Watson. W-A-T-S-O-N. Ok? Essa é a maneira da gente soletrar. Então existe um som pra cada letra, ok? Eu vou falar pra você agora todas as letras, tá? Do alfabeto. Vai aparecer aqui a forma como a gente pronuncia. Não é a transcrição fonética, tá? É apenas a forma mais aproximada que a gente consegue pronunciar cada letra, ok? Então vamos lá, hein? Ok, so let's go, let's listen to the alphabet, né? Vamos ouvir o alfabeto agora. Let's listen. A-B-C-D-E-S-G-H-I-J-K-L-M-N-O-B-Q-R-S-B-R-B-R-C-R. S, T, U, V, W, X, Y, Z, se for American, Z, se for British, ok? Então você ouviu o alfabeto e leu como se pronuncia aqui embaixo, ok? Ok? Spell, essa palavrinha spell, ok? Ela significa soletrar. Então quando você quer saber como alguém soletra uma palavra, você pergunta How do you spell e a palavra? Exemplo, how do you spell book? How do you spell bed? How do you spell pillow? How do you spell your name? Ok? Tem um grava de coração aqui, mas já vai descer. Ok, how do you spell? É a pergunta. E como a gente responde? A gente responde diretamente as letrinhas, ok? Da maneira como eu pronunciei cada letra, beleza? For example, my name is Alessandra. How do I spell my name? How do I spell Alessandra? Alessandra. A, L, E, double S, A, N, D, R, A. Alessandra. My family name is Campos. How do I spell Campos? C, A, M, P, O, S. Deu pra entender? É fácil? É treino. Gente, é treino, tá? Então, o que que eu vou sugerir que você faça agora? Que você volte o vídeo, assista como pronunciar as letras, pare em algumas letras que você tem dúvida, repita, e faça então com você mesmo. O seu nome, né? What's your... How do you spell your name? How do you spell your middle name? E aí a gente volta lá na primeira aula, middle name, né? How do you spell your family name? E pratiquem. Pratiquem com as pessoas da sua família, ok? Exemplo. My son is Felipe. How do I spell Felipe? F, I, L, I, P, I. Ok? My mother's name is... How do I spell Joana? J, O, A, N, A. Ok, gente? Bom, espero que tenha sido útil. Espero que vocês pratiquem agora, porque na próxima aula a gente vai ver o seguinte. Mais personal information sobre a idade, estado civil, mais algumas coisas pessoais. E aí eu vou lançar um desafio numa aula ao vivo, ok? Pra participar da aula ao vivo, acompanhem lá no Instagram, pra vocês saberem como vocês vão participar, ok? E eu só peço é que vocês tenham assistido a aula 1, 2 e 3, pra que a gente possa fazer nosso challenge. Mas relaxem, não é nada demais não, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado. Espero encontrá-los também na próxima aula, aula 3. Kisses!